O planeta Deus Aqui são os portões que nos dão acesso ao parque Aqui é a parte onde você passa a fazer seu tour de metais Vamos chegar aqui no espaço onde vai ser o show E a banda está ensaiando Já dá uma emoção Gente, a banda está aqui passando o som E eu estou aqui com alguns fãs da Ivete Que vieram do país todo para acompanhar esse show Eu vou entrevistar um pouquinho eles aqui Fiquem ligados Meu nome é Aron Eu vim de Washington DC para poder ver o show Já é o terceiro ano que eu venho E espero que esse ano eu consiga ficar um pouquinho mais perto Tá animado? Sim Ansioso? Meu nome é Luv e eu vim de Danbury, Connecticut E eu estou super animada apesar de estar torrando nesse sol E também espero conseguir chegar o mais próximo possível do palco Eu estou aqui com mais uma fã da Ivete Qual o seu nome? Amanda Amanda, seja bem-vinda Está ansiosa para o show de hoje Demais Seu primeiro show dela aqui? Aqui sim Emocionada Demais Você é aquela fã que chora ou que sorri de nervoso? Que grita, que pula, que fica desesperada Eu já estava Arramente Porque eu já fico nervosa só com ensaio Isso está aqui de novo Combinado? Posso contar com a energia de vocês? Sim ou não? Vamos! 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 O que é Recio? Se inscreva no canal. Ela faz a passarela dela Na avenida Ela faz a passarela dela Na avenida Ela faz a passarela dela Sabe calçar Metendo o trabalho até o chão Ela vai até o chão Eu quero a voz de vocês agora Felicidade transforma em mim Tem tanto tempo Nossa união Chegou o dia que o meu coração Volta! Volta! Avalor, avalor Sacudiu, balançou Coral, avalor E ele se cai de mim Avalor, avalor Isso sim é a ordem de verdade Mente sangue não vai fazer você temer Vai! Eu quero gritos! Eu quero gritos! Eu quero falar para os mínions Quem manda aqui na Universal Olha aí Nem vou dizer avancei direito O que eu estou sentindo Porque eu já estou avançando Perce o andar de beijo O amor está fazendo o zé Dona do meu coração Essa é pra brincar o contrato do chão Olha aí buckY Nossaet E aí Aí E 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 aí Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Bate na palma da mão pra ver a energia Quem vem comigo pra Miami? Tchau! O show acabou agora, 11h46 da noite Agora vamos voltar pra Jacksonville E eu amei o show Principalmente porque eu conheci o Marcelo Eu vi o Daniel, dei tchauzinho, ele respondeu Infelizmente eu não conheci a Ivete Não foi dessa vez Ainda? Ainda não Mas eu tenho certeza que em breve isso vai acontecer Então se você gostou desse vídeo Se inscreva no meu canal Dê um joinha Comente, compartilhe Um beijo Até o próximo Um beijo 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 E aí